No próximo domingo, dia 8 de julho, serão comemorados o Dia Nacional da Ciência e o Dia Nacional do Pesquisador. Nesse ano, também os 70 anos da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC. A data, mais do que festa, deve ser marcada por novos alertas e mais reivindicações pela recuperação dos investimentos em ciência, tecnologia, inovação e educação. Sem as quais, reiteram os cientistas, o futuro do país está ameaçado. Nessa edição de Mídia e Ciência, eu, Mariana Pezzo, aproveito a ocasião para, junto com uma discussão sobre queijos artesanais, retomar a importância de estratégias que aproximem todas as pessoas da ciência e da tecnologia que são produzidas no Brasil. Dentre os eventos que estão programados para o próximo domingo, Dia Nacional da Ciência, a Avenida Paulista, em São Paulo, terá a nova edição da Marcha pela Ciência. E, como nas edições anteriores da Marcha, eu também me repito, no alerta de que a gente precisa de mais do que eventos pontuais para criar a familiaridade das pessoas com a ciência e, desse jeito, o engajamento na defesa não só da prática, mas também do conhecimento científico. Para ilustrar esse meu alerta, eu aproveito, dessa vez, acontecimentos recentes envolvendo a produção artesanal de queijo no Brasil. Em setembro do ano passado, foi quase impossível ficar alheio à polêmica da apreensão de 160 quilos de queijo e de linguiças artesanais do estande da famosa chefe Roberta Sudibrake no Rock in Rio. O episódio deu visibilidade aos debates sobre uma legislação velha e ineficiente para produtos artesanais e, de outro lado, sobre a necessidade de garantir a segurança alimentar ao longo de toda a cadeia de produção dessas iguarias. Uma verdadeira novela que chegou a um capítulo feliz no dia 15 de junho, quando foi sancionada uma lei que facilita a comercialização, uma vitória bastante comemorada pela própria Roberta Sudibrake, junto com outros expoentes da gastronomia nacional. Mas a gente não pode falar ainda em final feliz. A nova lei é, de fato, uma vitória para os produtores que já conseguem atender às exigências sanitárias para obter os certificados estaduais que permitem a comercialização. Mas essa não é a realidade de muitos outros produtores. E há, inclusive, uma discussão sobre esses requisitos serem mais rigorosos do que o necessário, inviabilizando, assim, o atendimento por boa parte das queijarias artesanais. E o que a ciência tem a ver com toda essa história? Aparentemente, a partir das narrativas sobre a polêmica na mídia brasileira, nada. No entanto, a agência FAPESP noticiou, há alguns dias, a criação da rede de pesquisa em queijos artesanais brasileiros, voltada justamente à integração de pesquisadores que atuam na área. A iniciativa partiu do Centro de Pesquisa em Alimentos, que trabalha com produtores da Serra da Canastra em questões envolvendo o tempo de maturação dos queijos, testes de adequação sanitária e indicadores de qualidade, que possam aprimorar cada vez mais os processos de produção. Questões bastante semelhantes são abordadas também por pesquisadores da UFSCar, mas no trabalho com o queijo porungo tradicional da região onde está o campus Lagoa do Sino da Universidade. E várias outras iniciativas como essas devem existir, agora com o potencial de se fortalecerem pela integração na rede. Por enquanto, a notícia ficou só na agência FAPESP, que tem um público comparativamente bastante restrito. A minha ponderação é que essa notícia, por exemplo, podia ter ganhado as páginas e os cadernos de gastronomia dos grandes jornais, como aconteceu com a polêmica envolvendo o queijo. Com isso, a pesquisa científica podia ter se aproximado um pouquinho mais do cotidiano dos leitores desses cadernos. Apaixonados por gastronomia, cozinheiras e cozinheiros, gulosos ou só curiosos. Potenciais admiradores também da ciência produzida por aqui. Em outubro, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia volta a acontecer, nesse ano com o tema Ciência para a Redução das Desigualdades. Esse é também um evento que, apesar da relevância que vem ganhando ano a ano, precisa ser compreendido como ação necessária, mas não o suficiente, para consolidar a cultura científica no Brasil. A minha sugestão, se alguém nas redações estiver me ouvindo, é que até lá a gente busque e priorize pautas que, como a do queijo, tornem mais concreta a afirmação tão alardeada nas marchas pela ciência por aí de que ciência e tecnologia são importantes para o futuro do Brasil e, principalmente, das pessoas que vivem em todos os cantos do nosso país. Boa semana. Parabéns à SPPC e que seja muito frutífero esse Dia Nacional da Ciência. Legenda Adriana Zanotto